Olá, boa noite. A gente abre a edição do Sul com a notícia das demissões na Prefeitura de Cachoeiro. 1.391 professores DT's foram demitidos nesta quarta-feira. Mais de 100 estagiários também foram desligados. Vamos ao vivo até a Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro, onde está o repórter Leandro Manhães. Boa noite, Leandro. Olá, Rômulo. Muito boa noite para você. Para quem está acompanhando o S2, exatamente, estou na Praça Jerônimo Monteiro, onde hoje, um pouquinho mais cedo, cerca de 50 professores de designação temporária estavam aqui protestando contra esse desligamento. Mais de 1.300 professores foram demitidos. Essa decisão foi publicada hoje e eles estavam aqui justamente protestando sobre isso. Dá só uma olhada na reportagem. Com cartazes pedindo respeito à educação, cerca de 50 professores contratados da Prefeitura de Cachoeiro se reuniram na Praça Jerônimo Monteiro. Eles gritavam palavras de ordem e protestavam contra as demissões de professores DT's anunciada nesta quarta-feira. Obrigou a gente a fazer atividades, foram entregues antes da atividade e hoje fez essa demissão em massa. Não está respeitando, nós temos família, nós temos filho para sustentar, nós vamos passar fome, nós vamos ficar sem lugar para morar. Segundo a Secretaria de Educação de Cachoeiro, 1.391 professores em designação temporária e 146 estagiários da Prefeitura foram desligados. Uma notícia que pegou todos aqui de surpresa. A classe da educação ficou prejudicada, mas eu também falo em nome da Associação dos Surdos, porque aqui em Cachoeiro nós temos professores surdos que também ficaram desamparados mediante essa situação. Nós procuramos a Prefeitura para saber o motivo do desligamento desses profissionais de educação. Eles não quiseram falar com a gente. Por nota, disseram que essa medida visa preservar os recursos financeiros destinados à educação. Com essa medida, a Prefeitura de Cachoeiro espera economizar 2 milhões e meio de reais. Verba que será utilizada para diminuir o impacto negativo dentro da própria área da educação, nesse momento de crise na saúde e na economia. Mas tinha professor questionando sobre o dinheiro do Fundeb, fundo que os municípios recebem do governo federal para manutenção da educação básica. Nós sabemos que nós temos a verba do Fundeb para pagar os professores DTs. E cadê essa verba? O Sindicato dos Servidores Públicos Municipal pretende entrar com uma ação judicial contra o município. O sindicato estará ingressando com uma ação judicial coletiva para tentar garantir a não dispensa desses professores, pois entendemos que nesse momento nós temos que primar pelo diálogo e por outras alternativas de soluções, como talvez encerrar contratos de prestações de serviço, obras, buscar outros meios para poder deixar a demissão como última alternativa. Há mais de 20 anos dando aulas na Prefeitura, a Lorena não sabe o que vai fazer daqui para frente. O salário do professor não onera tanto o cofre público. É R$ 1.500,00 o salário do professor atualmente. Então vamos cortar de onde tem mais. Nós estamos trabalhando, tanto que minha mão está aqui com suporte, tanto para preparar a aula em casa para aluno. Então nós estamos agora com as nossas mãos atadas. Você viu aí na reportagem que teve um professor que indagou sobre o dinheiro do Fundeb, que é o Fundo Municipal para Desenvolvimento da Educação Básica. Nós procuramos a Prefeitura e fomos informados que desse valor, por lei, 60% deve ser para folhas de pagamento dos professores. Só que o município de Cachoeiro utiliza mais, uma porcentagem maior desse valor na folha de pagamento dos professores. E que por conta dessa crise provocada pela pandemia do Covid-19, cerca de R$ 13,8 milhões deixarão de ser repassados ao município nesse ano por dinheiro esse do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica. A Prefeitura também acabou de encaminhar uma nota para a gente, dando esclarecimento sobre toda essa situação, que eu vou ler agora. Segundo a Prefeitura, foi elaborado um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal nos próximos dias. Nesse projeto, há uma alteração da atual lei de contratação temporária para garantir aos professores em designação temporária, recém desligados, o retorno às escolas depois que terminar a suspensão das atividades da Prefeitura devido à pandemia da Covid-19. Em nota, o prefeito disse que está comprometido com o retorno desses servidores ao trabalho, que o projeto é apenas para dar uma maior garantia a esses profissionais. O prefeito ainda disse, através de nota, que não tem dúvidas de que os vereadores terão a mesma sensibilidade em votar a favor. Ainda de acordo com o prefeito, a instabilidade financeira, pela qual passa o município, põe em risco a folha de pagamento dos servidores efetivos. A prefeitura não quis conversar com a gente, não encaminhou nenhum representante para nos conceder entrevista, mas, através de nota, passou essas explicações. Rômulo. Tá certo. Obrigado, Leandro, pelas informações.